Olá meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, nós queremos saudá-los na paz do Senhor e dizer sempre da nossa alegria de poder estar conosco, partilhando a palavra de Deus. Ontem nós estivemos lá em São Domingos, nós chegamos tarde, uma da manhã e já retornamos lá pelas 3h40, então não deu para realizarmos o curso porque nós viajamos a noite toda, já chegamos aqui quase 10h30, 10h30 chegamos aqui, então por isso, sempre com os irmãos a gente vai avisando, mas sempre, sempre em nosso horário, 7h, estaremos aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos cantar o hino de número, o coelhinho. Adorai, adorai o universo, vamos juntos adorar o Senhor, cantando esse adorai o universo, Pega aos céus e traga o seu amor, todo o Senhor, prende o resto do resto, o caldo do mundo, todo o mundo, o Deus, grande Salvador, o Senhor, E aí Amém. 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 Graças a Deus. Estaremos no capítulo 10, 12 em diante do livro de Êxodo. Amém. 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 prendeu Moisés e sua vaga sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe a terra, um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu pela manhã, o vento oriental, trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre os erros do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros tais. Porque cobriram a face da terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixaram assarar, e não ficou verdura, nem alguma das árvores, nem era no campo, e em toda a terra do Egito. Isso. Vamos. Então o faraão se apressou em chamar Moisés a Aram, e Aram, e disse, Pequei contra o Senhor, o nosso Deus, e contra vós. Agora peço-vos que me perdoe o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor, o nosso Deus, que tire de mim somente a chamar-vos. E saiu de frente, o faraão e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento acidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos, e os lançou no mar vermelho. Isso. Aí é o versículo. De novo. Muito bem, queridos, hoje nós vamos falar sobre os dois ventos. Você pode anotar isso, para nunca mais esquecer. Os dois ventos. É? Dois ventos, né? Nós podemos analisar, porque agora nós estamos na oitava praga, não é isso? A oitava praga. A praga dos gafanhotos. Nós vamos ter mais a nona e a décima praga. Nós vamos ter a praga das trevas, depois a dos primogênitos. Então, nesta oitava praga, novamente, vocês observam que quem vai trazer essa praga de gafanhotos que irão invadir o Egito de um modo assombroso, terrível, é a ordem de Moisés pelo poder de Deus. É muito importante. Os gafanhotos e todas as outras pragas, e ainda outras que virão, elas vêm não por questões casuais, naturais, mas sim pela ordem de Deus, através de Moisés. Deus vai usar Moisés e vai trazer essa praga de gafanhotos contra o Egito. Os gafanhotos, eles fazem parte da ordem dos grilos. Muito importante. Eles são conhecidos porque são devoradores. Você pode ver aí Joel. Profeta Joel, capítulo 1, verso 4. Depois, se você quiser, você pode ler dois primeiros almas, né? Mas Joel, capítulo 1, verso 4, fala dos gafanhotos, como nós já falamos, dessa espécie de grilos. E não há só uma espécie de gafanhoto ou gafanhotos. Há várias espécies. Inclusive, se você analisar na Bíblia, existem uns que são comestíveis e outros que são proibidos. Ou seja, não poderiam serem comidos pelos israelitas. Então, os gafanhotos, eles vêm como um enxame em nuvens. E, na verdade, eles escurecem. E eles têm a capacidade, o poder de destruir tudo. Vamos ver aí Joel, capítulo 4. Olha o que diz. Está vendo? Então, você tem aí as espécies e também a forma em que eles vão se desenvolvendo, certo? Nós podemos analisar em Mateus 3, 4, que João Batista, ele comia uma espécie de gafanhotos. Mas, quando a gente lê, por exemplo, vamos ver aí Levítico, capítulo 11, do versículo 22. Quando lemos Levítico 11, 22, olha o que diz a Bíblia. Deles comereis estes, a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, e o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Esses aí, que a Bíblia está relacionando, eles são comestíveis, mas outros não. Está certo? Nós temos a analisar isso. Agora, o que é importante aqui, é que esses gafanhotos, eles vão atingir o Egito, as casas, eles vão comer tudo, eles vão devorar tudo, conforme o próprio texto está dizendo. Mas, há um vento, olha lá o verso 12, de Êxodo 10, há um vento que vai trazer esses gafanhotos. Isso é muito interessante. Eu quero que você atente para isso aqui. Aqui está uma prova de que Deus é quem manda na natureza. Ele dá ordem aos pássaros, ele dá ordem ao vento, ele dá ordem à terra. Então, quem está no controle da natureza, é Deus. Vamos lá. 10, 12, de Êxodo. Então, estendeu Moisés na sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Então, quem vai trazer os gafanhotos, são os ventos. E o primeiro tipo de vento que nós temos aqui, é o vento oriental. Nós temos dois ventos, amanhã nós vamos continuar esse estudo, mas hoje eu quero falar sobre esses dois ventos. Nós temos o vento, o primeiro vento que você leu aí, é o vento oriental. E o segundo vento, é o vento ocidental. Nesse primeiro vento, escutem isso aqui, é muito importante. Esses vão trazer as pragas. Esse vento ocidental, como nós estamos... Esse vento oriental, como nós estamos vendo aqui, ele é sempre quente. Vamos ver, Jonas 4. Esse vento, ele é 4, 8. Esse vento, ele é sempre quente. O vento oriental, ele é quente, ele sopra do leste. E ele tem o poder de queimar. O vento, esse vento oriental, ele tem o poder de queimar. Ele é quente. Jonas 4, 8. Vamos lá. E aconteceu o quê? Aparecendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou. Está vendo? Então, quente, queima, destrói. Vamos ver aí, Gênesis, capítulo 41, verso 6. Gênesis, capítulo 41, verso 6. E eis que sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Olha aí, ó. Queimadas do vento o quê? Oriental. Oriental. Então, preste bem atenção. Existem momentos em nossa vida que esse vento vai soprar. Esse vento vai soprar. Mas é aqui que eu quero chamar a vossa atenção. Os dois ventos. Dois ventos que podem soprar em nossa vida. O primeiro vento pode ser esse vento. O vento oriental. Quente. Que destrói. Você vê que ele queima as espigas, não é isso? Você vê que ele queimou a planta aonde Jó estava deitado, a Jonas. Então, esse vento oriental, ele é quente, ele é destruidor. Há momentos em que o vento que bate a nossa porta pode ser como o vento de Jó 1, 19. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Jó, capítulo 1, verso 19. Esse vento oriental, ele é quente, ele é destruidor. Olha o que diz a palavra. Havia um homem na terra de luz, cujo nome era Jó. E este homem era incrível, temente a Deus. Muito senão. Tá. Eis que um grande vento sobreveio da lenta do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Aí tem vento, meus irmãos, que vem para bater a nossa estrutura. É isso que eu quero falar para vocês. Observem que Deus diz assim, nós vamos trazer, eu vou ordenar Moisés, e vai trazer esse vento oriental, eles vão trazer os gafanhudos. Pragas, desgraça, miséria. Esse vento queimou a planta, no capítulo 4, verso 8, do livro de Jonas. Esse vento, no 41,6, queimou as espigas. Há ventos que podem queimar, que podem arder. Há ventos que podem bater nos quatro cantos da casa. É verdade. Nós nunca podemos impedir que esse vento sofre em nossas vidas. Aliás, há ventos que eles podem ser bons, mas eles podem ser contrários também. Vamos ver Atos 27, observe aí, verso 4. Olha o que a Bíblia diz. Atos 27,4. É assim. Atos 27,4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Os ventos nos eram contrários. Na viagem de Palma, eita glória de Deus, os ventos não eram favoráveis a Ele. Não estavam a seu favor. Existem momentos que todos os ventos e sol foram contrários para nós. Vocês sabem que o vento tem seu lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é você sentar e sentir aquele vento suave, aquela brisa, ou coisa boa. Mas há momentos que o vento, ele pode ter uma tempestade com o vento. Destruir a tua casa, levar tudo, destruir tudo. Há momentos que os ventos nos são contrários. E aí você me pergunta, pastor Zé, e quando esse vento soprar, o que eu devo fazer? Paulo disse, os ventos nos são contrários. O vento queimou as espigas. Os ventos queimaram aquela planta. Os ventos, ou o vento oriental, trouxeram os gafanhotos. Passou a noite toda pela manhã, os gafanhotos chegaram. O vento bateu nos quatro cantos da casa de Jó. Eita Deus! Há momentos, queridos, que esse vento pode bater em nós. É. O vento bateu em alto mar. Tem hora que o vento pode nos ser contrário. Pastor Zé, e o que eu faço? Vamos ver aí, lá no 10 de Êxodo. De Êxodo, lá pelo 20. Olha o que diz o verso 20. O senhor, porém, endureceu o coração de farol. Não, é o outro, né? 19? É, esse é mesmo, vai. É o 19. Então o senhor trouxe um vento ocidental. Ah! Então o senhor trouxe um vento? Ocidental. Ocidental. Ou seja, esse vento ocidental é o vento que traz a calma. É o vento que traz a tranquilidade. É o vento da brisa suave. Há momentos em que podem soprar os ventos contrários. O vento que queima. O vento que traz lágrimas. O vento que destrói. Mas há momentos que o vento é de tranquilidade. O vento ocidental tirou a praga. Tirou os gafanhotos. E faraó teve paz, não é assim? O faraó teve paz. Quando nós lemos, vamos ver aí. É Mateus capítulo 8. Eita glória a Deus. Capítulo 8. É o verso 24. Verso 24. Verso 26. Oi, 26. E ele lhes disse. Porque tem mês. É o anterior. E os seus discípulos. É o... E o 24. E eis que no mar se levantou a tempestade. É isso. É, quando ele vai. Tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, se lhes despertaram, dizendo. Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes. Porque temeis, homem de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se. Eu quero ler rápido. Então, levantando-se, repreendeu o quê? Os ventos e o mar. Os gregos falam dos ventos como deuses, do mar como deus. Mas a Bíblia diz que Jesus repreendeu a fúria do vento. O mar. É isso. É isso. É isso. Aí, o que que acontece? Quando ele repreende o vento. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e do mar. E o seguiu-se uma grande bonança. A paz chegou. É. Jesus Cristo traz a paz, a bonança para a nossa vida, para o nosso bar. Deus. É. Pode ter. Olha, olha. Se o vento soprou na tua casa, soprou no teu bar, soprou na tua saúde, o vento oriental. Mas Jesus vai trazer o vento ocidental. Amém. O vento de paz. O vento de alegria. O vento de bolso. A Bíblia diz que quando Jesus repreendeu o vento, o mar, houve grande bonança. É, rapaz. Pastor Zé, mas o vento está soprando aqui em casa. Esse vento oriental. Pastor, a tempestade é grande. Vamos ver Mateus 7, 25. Aqui, a tempestade aqui em casa está grande, pastor. O vento está balançando tudo. O vento está balançando. Vamos lá, como é que diz. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. Olha. Olha, olha. Espera aí, espera aí. Vamos lá. Começa de novo. E desceu a chuva. Desceu a chuva. E correram rios. E correram rios. E correram rios. Nossa, ouça o vento. E assopraram ventos. E assopraram os ventos. E combateram aquela casa. E combateram. Olha o tanto de coisa. Olha o tanto de coisa Que bate na nossa casa Primeiramente Desceram as chuvas Não é isso? Primeiro ela carga Não é isso? Desceu a chuva, depois? Combateram aquela casa Correram os rios Quando a chuva desce, qual é a tendência? É encher a casa A chuva desce, enche a casa Enquanto a chuva está Descendo, a água está entrando Tem tanta gente sofrendo aí com enchente Enquanto está descendo Aí a chuva está descendo Os rios vão inundando as casas Mas tem os ventos soprando Olha o tanto de coisa, ainda os ventos soprando Não é assim? E o que acontece? E não caindo Aqui está a diferença Olha o tanto de coisa Que bate na nossa casa A chuva descendo Inundando a casa Com o vento soprando Mas aí a Bíblia diz Mas ela não cai Por que que essa casa não cai? Porque ela está na rocha O importante é que está na rocha O vento pode soprar A casa pode balançar Tem aquele que diz que o crente é como palmeira Vai envergando Mas o vento balançou O vento balançou O mar Ao brilhão do mar O medo me ensinou O vento vai tocar Mas ele tem o vento também É o filho de Davi Ele me ensinou Pois estou aqui O vento cantou O vento não tem o vento 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 Seu nome eu clavarei, ele me guardará, também com voz do mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Navaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clavarei, ele me socorrerá. Seu nome eu clavarei, ele me socorrerá. Seu nome eu clavarei, ele me socorrerá. Estou aqui, o vento ele acalcou, o medo arrependeu, quando ele ordenou, para obedecer. Veste comigo. Não temo mais o mal, pois quem resta me afere, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento sofrar, seu nome eu clamarei, ele me guiará. Não temo mais o mal, pois livre está a minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento sofrar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Querido Deus, Pai Sabejau, talvez quem esteja me ouvindo nesta manhã, o vento contrário está batendo, contra a casa, contra a saúde, contra os negócios, contra a família. Mas, assim como o Senhor repreendeu o vento, para trazer calma, paz e serenidade aos discípulos, que o Senhor possa entrar agora com providência, dando paz, tranquilidade, serenidade, às famílias que precisam de Ti nesta hora. Essa mãe que chora, esse pai aflito, esse jovem que está, ó Deus, enfrentando alguma tempestade, seja na área sentimental, seja na área da saúde, Senhor, Tu podes acalmar agora essa tempestade. Mas também nos dá estrutura, dá estrutura ao Teu filho, à Tua filha, para que, ó Deus, ainda que o vento venha bater contra a casa, os rios, a chuva, mas que esta casa não caia, que ela esteja sempre de pé, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, Deus te abençoe, fiquem na paz, um bom dia a todos, em nome de Jesus. O pessoal está pedindo, pastor, mande a paz para as irmãs aqui de Carpim, na Pernambuco. Carpim, na Pernambuco, Deus abençoe os nossos irmãos aí de Carpim, na Pernambuco. Grande abraço, pastor Azeel, em nome de Jesus. Missionária Ana Bela, lá de Inglaterra, esposa do pastor Wellington. Missionária Ana Bela, esposa do pastor Wellington, meus amigos, uma família maravilhosa. E a irmã Edlene Andrade, lá da Itália. A irmã Edlene, né, da Itália, sempre aqui conosco, alguns irmãos da Itália, em nome do Senhor Jesus. Lá de Serra do Navio, lembra? Serra do Navio, me lembro, um abraço. Ano passado eu tive um convite aí para a Itália, mas não deu para mim ir. Mas se Deus quiser, nós vamos aí na Itália visitar os nossos irmãos. Aí como disse Paulo, né, eu tenho saudade e também desejo de estar aí com os irmãos. Em Roma, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço! Música 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 Música